Música 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 E aí gurizada, beleza? Sou o Sam E hoje vou ensinar vocês A criar uma esteira No Valve Hammer Exista, tá bom? É bem simples fazer Não é complicado, tá? Vou criar uma base aqui Só como exemplo Um brush Retângulo bem grandão E uma basezinha do lado Pra Ser a base, tá? Bom, isso aqui vocês fazem do jeito que vocês quiserem Não precisa ser do jeito que eu fiz aqui não Bom, pra começar Pra funcionar a esteira Vocês vão em Browse E procurar uma textura Com o inicial do nome da textura Tem que ser Tem que ser scroll, tá? Não pode ser outro nome Tem que ser scroll no começo da textura Eu tenho algumas aqui Mas nenhuma de esteira realmente A gente começa com scroll Dá pra ensinar vocês aí, tá? Eu peguei essa textura aqui Por exemplo Uma flechinha Que ela vai começar a andar do lado E vai te empurrar junto, tá? Bom Depois de fazer o brush com a textura de vocês Que vocês queiram aí De esteira Você seleciona o brush Vai to entity Vai to entity Daí em class Você procura a função Func Conveyor Func Conveyor, tá? Daí aqui em Nhao Nhao Na esrauginha aqui Do canto Vocês colocam da direção que vocês queiram Que a esteira te leve, tá? No meu caso ela vai descer Então vocês olham no top E vejam a direção que vai ter aqui, tá? No meu caso ela vai vir pra cá Então Eu vou botar o Yao aqui 270 graus Daí ela vai descer E vai te levar junto, tá? Bom É isso ai brush Não é difícil fazer É bem simples fazer E também Deixa eu arrumar aqui Deixa eu arrumar aqui Aí Ó 270 graus Ela vai descer Vamos pra cá Ela vai vir pra cá Pra cima Ela vai subir E pra cá Ela vai pra Esse lado aqui, tá? Vou botar 270 aqui 270 graus E Conveio Speed É a velocidade Que a esteira vai rodar, tá? O padrão é 100 Mas eu coloco sempre menos E 100 é muito rápido Pra mim Eu acho muito rápido Eu vou botar 60 aqui E ela vai começar A andar, tá? Eu vou compilar o mapa aqui E vou mostrar pra vocês Em game Vamos deixar abrir o CESI aqui Dar um restart Agora tem que esperar um pouquinho, gurizada Porque sempre dá um Demora pra mim Pra recarregar o mapa aqui No meu CS Sempre Bom gurizada É isso ai Não é muito difícil fazer É bem simples fazer Vocês testam ai Com vocês ai Procurem uma textura legal De Esteira mesmo Que eu não tive aqui Pra poder explicar Pra mostrar pra vocês Mas vocês procuram ai, tá? Beleza? Bom gurizada Aqui ó Pode ver que a textura Tá andando, tá? Agora eu vou subir em cima dela Ela vai começar A me levar junto Ó Pode ver que ela tá me levando junto Eu botei uma velocidade muito baixa Pelo que dá pra ver aqui Bom é isso ai gurizada Até o próximo vídeo ai Quem gostou Ou Ajude ai Comenta ai no Ai no vídeo Dá um like ai E até o próximo vídeo Falou gurizada Tchau Tchau